Nesse vídeo eu vou te falar sobre 4 pontos positivos do iPhone 14 Pro Max que eu tô usando há mais ou menos um mês. E se você ainda não é inscrito aqui no Influência Digital, já se inscreve aí, deixa o joinha pra me ajudar a continuar produzindo conteúdos. Se você curte tecnologia, conteúdo toda semana aqui com conteúdos Apple, Android, enfim. A gente vai expandir esse canal aí, se Deus quiser, falar de celular, falar de computador, enfim, de tudo um pouco e eu conto com a sua inscrição, tá bom? Então bora lá, primeiro ponto super positivo que eu curti demais, 2.000 nits de brilho. Essa é uma tela muito, mas muito clara, incrível e faz diferença sim. Não que a tela dos outros iPhones sejam ruins, por exemplo, eu usava o 13 Pro Max, que é uma ótima tela, mas eu senti sim diferença nessa tela com relação ao brilho. Então quando eu vou fazer algum vídeo que eu tô abaixo do sol ou alguma caminhada, eu preciso usar o celular, é incrível a diferença que os 2.000 nits fazem. São acho que 300 nits a mais do iPhone 13 Pro Max. Acho que dá mais ou menos essa diferença aí. E você sente sim que tem muita diferença. E eu uso ele aqui, quando eu tô em ambientes aqui externos, sempre ali abaixo da metade, porque é uma tela muito clara e com uma qualidade incrível. Uma tela OLED excelente e compete muito aí com o S22 Ultra, que eu já tive, eu usei ele 4, 5 meses. Olha, dá uma briga grande de tela aí. Acho que as duas são excelentes, mas no quesito de brilho não tem pra bater. Inclusive, muitas pessoas falam que embaixo do sol ali, essa quantidade de brilho, se o celular estiver muito quente, ele reduz a quantidade de brilho. Mas comigo não aconteceu, tá? Usei pra gravar, usei pras caminhadas e ele continuou mantendo muito bem a faixa de brilho no máximo. Segundo ponto super positivo, que eu curti demais e pra mim faz muito sentido e é o que eu mais quero em um smartphone, é mudanças e melhorias na câmera. E o iPhone 14 Pro Max tem melhorias sim, e principalmente no que eu prefiro, no que eu mais gosto, que é vídeo. Afinal, eu produzo conteúdos aqui pro YouTube e alguma coisa lá pro Instagram também, então é a parte que mais me chama a atenção. E um ponto super positivo vai pra estabilização, que tá absurda. Não sei se você sabe, mas agora tem um Action Mode, que é como se fosse um modo aí de GoPro. Você pega o seu celular na mão, você pode sair correndo, que ele estabiliza incrivelmente bem. E aqui vai um ponto muito positivo pra isso, eu curti demais. Pra você que faz, por exemplo, o vlog, você que vai, sei lá, tem um canal de vlog, de viagens, eu acho que não há mais necessidade de câmeras, acho que o iPhone já vai suprir muito bem. E ele se igualou muito igual a estabilização da GoPro Hero 11, tá muito próximo ali, tá incrível. E não só a estabilização, mas o vídeo em si tá muito bom, tá com bastante luz entrando, tá com um sensor um pouco maior, então entra muita luz. Dá um desfoque agora de fundo ainda melhor, então se você tá um pouco afastado do fundo, o próprio celular, sem seu modo cinemático, já produz um desfoque muito bonito e isso tá bem legal. 3. Processador super veloz. Sim, o A15 Bionic já é um processador muito rápido, presente no iPhone 13, mas o A16, incrivelmente, é ainda mais veloz. É óbvio, né? Tem que ser, afinal, não vai ser menos veloz do que o A15, não faria sentido. Mas o que eu quero dizer é que, quando você pega esse aparelho na mão, você sente sim que ele é mais rápido, é incrível a fluidez, não só do sistema, mas também desse processador. É incrível o potencial que ele tem e me surpreendeu. Eu uso ele aqui pra editar alguns vídeos, também uso ele pra jogar alguns jogos e eu senti aqui como usuário, eu não uso muito benchmark e tudo mais, falando no uso comum, eu senti sim que ele é ainda mais veloz e agora sim eu posso falar, eu não sei se dá pra superar isso. Sempre dá, mas tá num nível em que você toca e automaticamente, na hora instantâneo, a sua tela já atualiza, enfim. Então, acho que é um ponto positivo e se você sair, por exemplo, do iPhone 11 e vir pro 14, você vai se espantar com a velocidade desse aparelho. Quarto ponto que eu já listei como negativo no outro vídeo aqui, dos quatro pontos negativos do iPhone 14 Pro Max, entram também no ponto positivo. Calma aí, eu vou explicar. Eu acho um ponto negativo e positivo o notch. Por que que eu acho negativo? Porque ele tem poucos aplicativos e meio que ele tá inutilizável ainda. Ele tem ali, mas é um detalhezinho, sabe? Mas o ponto positivo é que eu acho que foi muito bacana a Apple ter essa visão e ao invés de tirar o notch assim como todo mundo tava fazendo, eles querem deixar um espaço útil e se a ideia deles realmente for pra frente, eles adotarem, atualizarem esse aplicativo do notch, esse software aqui do notch, aí sim, ele vai ser um super ponto positivo. Eu acho que o notch tem muita coisa ainda pela frente, acho que dá pra melhorar muito e dá pra ser algo diferencial também da marca. Então por isso que ele é um ponto positivo. Eu acho que hoje ele ainda é fraco, ainda falta muita coisa, ele é só um detalhe que você vai parar de perceber ele depois de um dia de uso, mas eu acho que se for bem explorado, dá pra ter assim, uma coisa bem diferente aqui que vai facilitar a vida dos usuários. Então, isso aqui é um jovem prodígio, é um software prodígio aqui do 14 Pro Max, por isso que ele entra como positivo e negativo. Mas me conta aí o que você achou do vídeo, se você curtiu e deixa aqui nos comentários se você também concorda com isso, o que você acha que poderia melhorar também. Eu acho que poderia melhorar a câmera, poderia ter mais zoom, poderia melhorar no sentido de zoom como o S22 Ultra, por exemplo. então essa é a minha dica de construção aí pra Apple, acho difícil deles verem isso aqui, mas essa é a minha dica, deixa a sua aí também. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos conteúdos. Eu te agradeço demais se você fizer isso, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.